E aí, vamos lá para acabar. Agora, vamos estudar. Vamos estudar. E aí, vamos estudar. E aí, vamos estudar. E aí, vamos estudar. O Celeste. O Celeste. O Celeste. O Celeste. O Celeste. O Celeste. Eu não acredito, Griselda. Nós somos bons aqui nos 25 de setembro. Será? Parece que você até fez. E o outro não dizia que veio. Eu não acredito, Griselda. Como está chungando o pretenente na sua nota aí, amiga? Que pretendentes. A gente disse mil vezes que o Sr. René era um homem genotinho. Ah, sim. Ele e o Guaraci é como se fosse... Ah, sei lá. É quase um irmão. Você pode falar do Guaraci, tá? Porque o Guaraci é doido com você, Griselda. Tem gente tendo casamento todo. Muito bem. O René é casado, mas... Chega. Chega. Vem. Eu tenho que voltar. Os dois têm contatos lá como se fosse uma história de curva. Depois eu tinha ido pra contar o fim dessa história. Gente... Tchau.